A liturgia deste terceiro domingo da Páscoa convida-nos a descobrir Cristo que nos acompanha pelos caminhos do mundo, que com a sua palavra anima os corações magoados e deslados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão. Apela ainda os discípulos a serem testemunhas da ressurreição de Cristo. É no Evangelho que esta mensagem aparece de forma nítida. Cristo, vivo e ressuscitado, caminha junto aos discípulos de Emmaus, explica-lhes as Escrituras, enche-lhes o coração de esperança e senta-se com eles à mesa para partir o pão. É neste momento que os discípulos o reconhecem. E nós, hoje? Na nossa caminhada pela vida, fazemos frequentemente a experiência do desencanto, do desalento, do desânimo. As crises, os fracassos, o desmurramento daquilo que julgávamos seguro, em que apostámos tudo, o fracasso dos nossos sonhos deixam-nos frustrados, perdidos, sem perspetivas. Como acontece nestes tempos tão duros que continuámos a viver? Parece que nada faz sentido e que Deus apareceu do nosso horizonte. No entanto, a catequese que Lucas nos propõe hoje garanta-nos que Jesus ressuscitado caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de viagem que encontra formas para vir ao nosso encontro, mesmo se nem sempre somos capazes de o reconhecer e para encher o nosso coração de esperança. Deus fala-nos, faz nascer em nós a esperança e o entusiasmo, através da palavra de Deus, escutada, meditada, partilhada, acolhida no coração. Abrimos para descobrir Jesus vivo e atuante na partilha do pão eucarístico. Sempre que nos sentamos à mesa com a comunidade e partilhamos o pão que Jesus nos oferece, damos conta que o ressuscitado continua vivo, caminhando ao nosso lado, alimentando-nos ao longo da caminhada, ensinando-nos que a felicidade está no dom, na partilha, no amor. Sempre que nos juntamos com os irmãos à volta da mesa de Deus, celebrando na alegria e na festa, o amor, a partilha e o serviço, encontramos o ressuscitado a encher a nossa vida de sentido, de plenitude, de vida autêntica. Em Maús é a nossa história de cada dia, os nossos olhos fechados que não reconhecem o ressuscitado, os nossos corações que duvidam, fechados na tristeza, os nossos velhos sonhos vividos com decepção, o nosso caminho talvez a afastar-se do ressuscitado. Durante o tempo pascal, ajustemos os nossos passos ao passo de Cristo. É urgente abrir os nossos olhos para reconhecer a sua presença e a sua ação no coração do mundo e para levar a boa notícia. Deus ressuscitou Jesus. Esta é a nossa fé, vivida na alegria do Evangelho.